E hoje estou aqui com o microfone de lapela sem fio, mais barato, aí que você pode comprar e que promete ser muito bom. Funcionando com Android, iPhone, computadores, então cara, realmente ele é muito completo e super barato. Então aqui neste vídeo, irei fazer uma análise completíssima aí sobre ele e te contar se eu acho que vale ou que não vale a pena. Inclusive vou testar aqui se ele realmente funciona no Android, no iPhone, no computador, e ainda vou ver se ele realmente consegue reduzir um pouco dos ruídos aí do ambiente enquanto faz as gravações. Então fica aí comigo até o final do vídeo. Bom galera, o microfone chega aqui nesta caixinha bem pequenininha. E aqui você tem algumas informações aí falando que ele é sem fio, que ele funciona para gravar vídeos, fazer entrevistas, gravar vlogs. Com apenas um receptor você consegue usar dois microfones. Então assim, realmente é bem interessante, aqui também tem as suas variações, mas vou falar mais sobre isso. Então já vamos aqui abrir esta caixinha, vamos lá. Aqui dentro vamos ter basicamente, ainda ficou aqui o seu manual. É um manualzinho aqui em inglês, então não vai servir muito aí para a gente. E vamos direto para o que importa. Tanto o microfone como o receptor vieram ali com aquelas proteçãozinhas azuis, mas eu já tirei. E você também tira aí do seu quando chegar. Aqui vamos ter o microfone em si. Vejam aí que ele é bem pequenininho, já conta aqui com o clipe para você prender ele na sua camisa. Aqui está o microfone que já vem com essa espuminha aí para diminuir os ruídos do vento, por exemplo. Ou quando você fica soprando, né, enquanto fala. E vejam aí que a construção é muito boa, mesmo sendo um produtinho tão barato. Ele é construído aqui totalmente em plástico ABS e tem aqui, ó, o botãozinho de ligar. Então basicamente você fica apertado aqui nesse botão por alguns segundinhos, ele já liga e começa a piscar. Ele está piscando dessa forma porque o receptor ainda não está ligado. Então vou ficar apertado aqui por mais alguns três segundinhos e desligá-lo. Devolver também aqui a sua espuminha. O microfone pesa aqui apenas 7 gramas e tem como medidas 63 milímetros por 23 milímetros por 28 milímetros. Então realmente é bem pequenininho. Vamos aqui agora ao receptor. Vejam aí que ele é bem pequenininho também e pesa somente 4 gramas. E mede 45 milímetros por 27 milímetros por 7 milímetros aqui de espessura. Então também é muito pequenininho. Ele vem aqui com um padrão USB tipo C. Então dessa forma você já consegue usar, por exemplo, aí no seu smartphone Android. E com ele assim você também consegue usá-lo já no seu notebook que tem aí esse tipo de entrada. E assim que você conecta ele, vejam só que o seu ledzinho ali já se acende. E aí você pode estar se perguntando, né? Mas Gustavo, eu não tenho Android. Eu tenho aí um iPhone. E como vou fazer para usá-lo? E como falei, ele também é compatível aí com iPhone e computadores. Eu comprei a versão mais completa aí dele. Então ele vem aí com cabinho de carregamento para carregar aqui o microfone. Aqui você conecta o USB-C. E o USB você pode conectar aí na porta USB do seu computador, notebook ou outro dispositivo. E também usar o carregador aí de 5 volts e 1 ampere do seu smartphone. Mas beleza, essa parte aqui todo mundo já sabe. Mas o mais interessante aí para mim é que como comprei a versão completa, ele também vem aqui com adaptador para computador. Então eu posso pegar aqui, ó, o receptor, conectar esse adaptador aqui. E pronto, agora ele é USB e consigo conectar no meu computador ou notebook. E se eu quiser usar aqui no meu iPhone, também é muito simples. Pego esse outro adaptador aqui, conecto aqui na pontinha e está lá. Já consigo usar aqui no meu iPhone perfeitamente. Então, cara, realmente é bem completo. E assim, é um microfone que é super barato. Você consegue encontrar ele aí por menos de 30 reais. Eu mesmo comprei aqui a versão mais completa, né? Que já tem entrada USB tipo C, Lightning, USB. E mesmo assim, eu paguei somente 27 reais. Então vou deixar os links confiáveis de compra e com os melhores preços aí para ele na descrição aí do vídeo. Então não deixem de conferir. E também vou deixar na descrição os links aí para os meus canais de oferta. Então sempre que produtos interessantes, assim como esse, entram em promoção, eu mando lá para vocês. Eu comprei aqui a versão que vem apenas com receptor e com o microfone. Mas se você quiser fazer uma entrevista aí, por exemplo, Ou quiser ter mais de um microfone reserva, Você pode comprar a opção que vem um receptor e dois microfones. Que não é muito mais cara e que também pode valer a pena. Quando um estiver sem bateria, você pode usar o outro. Ou você consegue usar para entrevistar alguém ou gravar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E também acho que a opção aqui com mais variações acaba valendo a pena. Porque ela é praticamente o mesmo preço aí da versão mais básica. Mas aí vai, né? Da sua preferência. E lembre-se, os links todos estão aí na descrição. E são links confiáveis, tá galera? E eu já vou testar a qualidade dele aqui na prática com vocês. Mas antes, vou tirar aí as principais dúvidas da galera. Primeiro quanto a bateria. Ele promete ter 80 mAh e durar até 10 horas. Eu ainda não usei por todo esse tempo. Mas se vocês quiserem, mais pra frente, eu trago aí o feedback pra vocês. De como está sendo o meu uso. Mas pelo que vi de feedback de outras pessoas aí que já compraram. Ele tem sim uma boa duração de bateria. Mas não sei se realmente chega a todo esse tempo. Eu recomendo que você use ele ali por algumas horas. E depois já deixe carregando. Para não ter nenhum problema enquanto estiver aí gravando. Outra dúvida é se tem que baixar algum programa ou aplicativo aí no seu celular ou no seu computador. E você não precisa. É o famoso plug and play. É só conectar e sair usando. E quanto ao receptor, ele não precisa aí de bateria. Então ele você não tem que carregar. Quando você conecta aqui no seu celular ou no seu notebook, computador, enfim. Ele já puxa aí a energia desse dispositivo. Então com esse aqui, você não vai ter que se preocupar. Quanto à distância aí de conexão. Eles prometem que você pode usar o microfone até 20 metros de distância aí do seu receptor. Mas essa é uma distância sem obstáculos. Então se você estiver em um ambiente livre, eles prometem até os 20 metros. Mas agora se você está na sua casa e tem aí uma parede como obstáculo, por exemplo. A conexão cai bastante para cerca ali de 8 metros. Mas que ainda é uma boa conexão. Eu ainda não usei ao ar livre nessa distância toda. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer aí um vídeo ao ar livre. Vou aqui no bosque da minha cidade ou em algum lugar assim. E posso também realizar esse teste se bastante gente quiser. Mas não é todo mundo também que vai usar ao ar livre. Pode ser que você queira gravar vídeos assim como eu. Fazer um vlog, fazer uma videochamada. E aí você vai usar os dois pertinho mesmo. E não precisa de toda essa distância. Outra dúvida é se tem algum delay. Se o áudio demora para ser captado pelo microfone. E se seu vídeo vai ficar com algum tipo de atraso. E ele promete ter um delay mínimo aí de 9 milissegundos. O que vai ser praticamente imperceptível. E nós já vamos testar aqui na prática. E também vamos testar se ele consegue reduzir aí os ruídos. Vou colocar alguns sons aqui no meu notebook. E ver se ele consegue reduzir ali o barulho de vento. Barulho de pessoas conversando. Ou algo assim. Para testarmos aí o seu desempenho em um ambiente público aí por exemplo. Então sem mais inalações. Bora começar aí os testes. Vamos lá. Vou colocar como eu coloco ele. Coloquei aqui no meio mesmo. Assim. Vou colocar o receptor aqui no meu celular Android. O receptor já começa a piscar aqui uma luzinha vermelha. E vou ligar agora aqui o microfone. Fica apertado no seu botãozinho por alguns segundos. Ele começou a piscar. E agora a luz verde ficou acesa e parou de piscar. O que indica que ele já conectou aqui ao receptor. Vou abrir aqui o gravador de voz. Você também pode gravar um vídeo, né? Obviamente. Já apareceu a mensagem que o microfone externo será usado para gravar o áudio. Então o Android já reconheceu. E como falei, não precisei instalar nenhum tipo de aplicativo. Só pluguei aqui e já consigo usar. Então realmente é bem prático. E outro ponto muito legal de ser aqui um microfone sem fio. É que você não tem que ficar passando o cabo igual eu fiz. Então para vocês não aparece, mas estou com o microfone de lapela por baixo da camisa. Ele passa aqui, dá toda a volta e vai até a minha câmera. Então o microfone sem fio pode facilitar bastante até para mim. Vamos ver agora se ele tem uma boa qualidade. Dei início aqui a gravação. Deixa eu ver se está sendo captado mesmo aqui pelo microfone. Realmente já está captando ali o ruído. E este é o áudio 100% original captado aqui por esse microfone sem fio e baratinho do Alex Stress. Ou da Shopee, enfim. Você encontra ele em todos os marketplaces. E deixei os links confiáveis aí com os melhores preços para ele na descrição aí do vídeo. E aí, está achando essa uma boa qualidade ou não? E agora vou colocar aqui mais um trechinho, mas com áudio, com tratamento. Então vou fazer o mesmo tratamento que eu uso para os áudios aqui do meu vídeo, como o microfone aí da boia. Assim vocês têm ideia da qualidade que vocês podem alcançar com este microfone, mas um tratamento aí de áudio. Vou pausar aqui a captura do meu Android. Já salvei aqui, senão depois eu não consigo sincronizar o áudio aí para vocês. Pronto, áudio salvo. Agora eu vou tirar aqui do meu Android. Colocar aqui o adaptador para o iPhone. Encaixar aqui no meu iPhone. E vamos ver se aqui com ele também vai dar certo. Gravador. Comecei aqui com a gravação. Deixa eu ver se está captando também pelo microfone. Já está saindo o som aqui por ele. E como vocês viram novamente, é muito simples de começar a usá-lo. E se ele tiver uma boa qualidade, com certeza vai ser aí um pandutinho bem interessante. Mas uma vez, o começo do áudio é aqui sem nenhum tipo de tratamento. É o áudio 100% original captado aí pelo microfone. E a partir de agora, estou fazendo o mesmo tratamento que eu fiz aí no Android. E que eu faço também no meu microfone aí da boia. E aí, estão curtindo a qualidade até o momento? Agora eu vou testar aqui no meu notebook. E vou também simular alguns ruídos de fundo para ver se ele consegue fazer um bom trabalho. E reduzir ali um pouco os ruídos. Vamos parar a gravação no iPhone também. Deixa eu salvar ela aqui para não ter nenhum problema. Geralmente eu esqueço. Já perdi vários ruídos aí por conta disso, hein? Vamos lá, jogar para o drive. E boa. Já vou tirar aqui novamente. Deixar os dois aqui de lado. E agora colocar o adaptador aqui para o notebook USB. E dependendo do seu notebook, você consegue usar direto o USB tipo C, tá? Vou colocar aqui o USB e pegar aqui o meu notebook. Beleza, já peguei aqui o meu notebook. Vou conectar aqui o receptor. Eu sempre coloco o USB do lado errado, né? Agora foi. E vou abrir aqui o programa para começar a gravar o áudio. Iniciei aqui a gravação pelo notebook. Deixa eu testar se está saindo realmente aqui pelo microfone. Será que não? Pois ele já está reduzindo o ruído no notebook. Alô, 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 alô. É, está saindo aqui pelo microfone sim. Então esse aqui é o áudio captado aí pelo computador. E pelo microfonezinho sem fio, baratinho aí que a gente está testando. Primeiramente, este é o áudio sem nenhum tipo de tratamento. E a partir de agora, o áudio já tem um pequeno tratamento. O mesmo que eu já fiz aí nos outros e blá, blá, blá. Estou falando aqui mais para enrolar e ter tempo aí de vocês avaliarem a qualidade aí desse microfone. Cara, eu estou vendo aqui pelo retorno do microfone e ele nem está captando o som aqui do vento. Então não sei se está muito baixinho. Vou conectar aqui uma caixinha de som. Salvei aqui o áudio. E agora vou tirar aqui do notebook. Conectar novamente aqui no meu smartphone. E começar aqui a gravação. Vou voltar para aquele som de vento para ver se gravando com o smartphone, o microfone vai ter o mesmo desempenho. Coloquei o volume aqui no máximo. E agora sim, olha, está captando bem mais ruídos, tá? Pelo jeito, captando aqui pelo Audacity no computador, ele teve aí um desempenho bem superior. Eu não estou vendo como vocês, mas pelo retorno foi aí a impressão que eu tive. Então está aí um barulho de vento, finge que está ventando bastante. E seria mais ou menos essa qualidade que você teria gravando aí com o seu celular na rua ou algo assim. Vou colocar agora o som de pessoas aqui, fazendo aqueles burburinhos para ver aí se também vai ter um bom desempenho captando aqui pelo smartphone. Olha só, o volume está exagerando a mute audio. Vou voltar aí ao normal. Agora sim ficou no volume mais aceitável. E seria mais ou menos essa qualidade que você teria gravando com esse microfone enquanto tem pessoas falando próximas aí a você. Vou colocar agora o som do meu microfone de lapela, o Boya BY-M1. Então esse é o som que eu estaria tendo com ele, sem nenhum tratamento. E esse agora é o som de volta aqui para o microfone de lapela sem fio, também sem nenhum tipo de tratamento. Então, acho que fiz aí os testes necessários para vocês terem aí uma ideia completa de como é o seu desempenho. E vamos agora à conclusão. Com certeza, na minha opinião, esse aqui é um microfone que vale sem a pena. Ele é extremamente barato e por esse preço ele é bem melhor do que você imagina. E é muito melhor do que o microfone de lapela aí que tem a fio. Então ele promete ter uma boa duração de bateria, funcionar ali a uma boa conexão. E ele também capta a voz com mais qualidade do que você espera pelo preço aí que ele custa. Não deixe também de comentar a sua opinião aí sobre ele e se você achou esse teste aqui completo. Lembre-se, os links de compra confiáveis e com os melhores preços aí para ele estão na descrição aí do vídeo. Para você que curte esse tipo de conteúdo sob microfone, também vou deixar duas outras recomendações passando aí na tela. E claro, se você gostou do conteúdo aqui do canal, não deixe de se inscrever. Tamo junto, galera!